Olá, muito boa noite pra todo mundo. Lá no sertão mais fundo, ecoou distante um toque de berrante e num instante o tropéu da boiada veio crescendo e levantando o poeirão na estrada, anunciando a chegada desta quebrada da comitiva pioneira do Terra Viva de Beona TV. E agora, com a peonada já devidamente arranchada nas beiradas da freguesia, tá na hora de começar mais uma função novidadeira com a recitação da prosa abrindeira do dia. O nosso comércio boiadeiro é mais ligeiro do que um alazão passarinheiro que se não for montado por um peão qualificado, o resultado será mais um caboclo no chão derrubado. E pra amansar esse redomão, em vez de arriscar e escutar os palpiteiros de plantão, o jeito mais seguro é chamar um especialista, o que será feito agora com a apresentação da nossa sessão sobre o andamento da negociação no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é o Douglas Coelho, sou zotecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de milho e de boi gordo. Bom, começando pelo lado do milho, a gente vê um mercado mais travado de negócios, mas com preços sustentados na maioria das praças produtoras. Isso porque a adversidade climática, devido ao aninho, tem trazido uma seca praticamente boa parte dos estados do centro-oeste, norte, nordeste. Isso gera uma apreensão em relação à oferta de milho nos primeiros meses de 2024, no primeiro semestre de 2024. Nesse ambiente, esse cenário tem trazido alguma sustentação de preço. O produtor tem tido uma intenção de venda bem pequena, bem reduzida, negociando só lotes pontuais. Então, o que a gente vê nesse cenário é um mercado físico mais travado, mas com preços sustentados, apesar da queda do dólar nos últimos dias, que pressionou as referências nos portos. Mas todo o mercado está bem atento a essa questão de replantio, de seca, e se isso pode impactar ainda mais ou não os mercados de grãos. Então, o produtor de ouro nisso tem cadenciado cada vez mais seus negócios e isso trouxe sustentação para o cereal. Bom, pelo lado do boi gordo, isso foi uma semana também mais travada. A gente não tem tido gatilhos, nem para alta, nem para baixa. A oferta está relativamente mais contida, é natural que a oferta de confinamento chegue ao final, na medida em que a gente vai se aproximando de dezembro. Mas também a gente vê que as exportações tendem a ficar mais calmas, tipicamente em outubro, é o pico das exportações de carne bovina aqui no Brasil. O dólar mais calmo também não abre um apetite maior dos frigoríficos exportadores em pagarem preços maiores pela rouba. Isso tem deixado o mercado relativamente morno. Enquanto aqui, no mercado interno, a gente vê escalas para o final de novembro, início de dezembro, praticamente pronto. Uma referência dentro de 230, 235 à vista aqui em São Paulo tem sido a baliza de preço e que tem evoluído gradativamente essas escalas. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Dando continuação nesta nossa função noticiarista e novidadeira, e para a companheira pecuarista que está aí na frente da televisão, descansada da lida, a gente faz a recordação de que amanhã, quando o serviço com estiço for retomado, é certeza que a boiada vai continuar dando despesa. Sendo assim, o caso agora é de prestar atenção no resumo do noticiário do mercado dos insumos pecuários mais necessários para a manterça do gado. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou comentar sobre o incremento nos preços da polpa cítrica no estado de São Paulo. Até outubro, nós estávamos acompanhando um cenário de quedas consecutivas. Entretanto, nesta primeira quinzena de novembro, houve um aumento de 6,3% nos preços da polpa cítrica. Então, segundo o levantamento da Scott Consultoria, nesta primeira quinzena de novembro, a polpa cítrica está sendo negociada a R$ 634,00, preço em média da tonelada. Já a rouba do boi gordo, nesta primeira quinzena de novembro, segue com a precificação de R$ 231,00, em média, um aumento de 0,7% no comparativo mensal e seguimos com uma relação de troca de 2,7 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada de polpa cítrica em São Paulo. Apesar do aumento na tonelada da polpa cítrica, a relação de troca para o pecuarista pode se manter favorável. Agora, no final do ano, historicamente, nós acompanhamos um aumento nas demandas de carne e, consequentemente, esse aumento da demanda reflete nos preços no mercado do boi gordo. Então, altas pontuais não estão descartadas no curto prazo. Então, as expectativas são de que a relação de troca para o pecuarista siga favorável. O que eu tinha para comentar hoje era isso. Até mais! E o Terra Viva de Bionna TV volta já. Aguarde! Desde que a comitiva pioneira do Terra Viva de Bionna TV começou a correr chão nesse mundão do sertão, cumprindo a nossa missão consagrada de levar informação para todo mundo que ganha vida na lida de gado, o nosso melhor presente foi a oportunidade de conhecer mais profundamente o excelente trabalho feito por gente da melhor qualidade, como é o caso das nossas companheiras mulheres da pecuária brasileira. Pois então, com esse pequeno deporteio, está anunciado, assim, dessa maneira, a apresentação deste quadro chamado Pecuarista em Prosa, que foi criada para deixar bem demonstrado o nosso reconhecimento da importância e da relevância de tudo o que tem sido feito por essas verdadeiras guerreiras que estão levando em frente a nossa bandeira. E a nossa convidada no programa de hoje foi criada no meio dos bichos de tudo quanto é raça e qualidade, mas desde pequenininha, cavalo, vaca e boi sempre foram os que chamavam mais a sua atenção na fazenda. O tempo passou, a menina cresceu e esses animais se transformaram não só na sua lida e profissão, mas também numa grande paixão para toda a vida. E é com grande satisfação que a gente recebe aqui a pecuarista Beatriz Biagi Becker, titular da Beabisa Agropecuária e uma das mais importantes selecionadoras de gado de alta qualidade genética do Brasil, que vai participar da função falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Ribeirão Preto, aqui no interior paulista. Muito boa noite, Bia. É uma honra e uma grande alegria para a gente ter a sua presença virtual aqui nessa nossa sessão especial sobre as mulheres na pecuária. Seja muito bem-vinda, viu? Boa noite, Sidney. Olha, uma felicidade, viu? Esse convite está falando com você nesse canal que é um núcleo forte do agronegócio. Obrigada, Sidney. E canal que você ajudou a gente a levantar desde o primeiro alicerce, né, Bia? Ô, Bia, por uma questão de definição genética, digamos assim, você praticamente já nasceu pecuarista, né? Como é que começou a sua relação com a atividade? Sim, Sidney, na realidade, eu nasci na agroindústria, né? E meu pai tinha uma fazenda muito conhecida, que todos conhecem, né? Que é a Lagoa da Serra. Lá ele tinha uma criação de gir, ele gostava de gir, né? Lá naqueles anos 60, 70. E eu, nas minhas incursões pela fazenda, visitando as lavouras com ele, ele foi um grande recuperador do Cerrado, ali em Sertãozinho. E nós íamos visitar sempre a Lagoa. E eu fui realmente tomando gosto. Mas antes de tomar gosto pela pecuária, eu vivi realmente, nasci no meio de animais, né? E na fazenda, eu já criava cães e cavalos, que foi sempre uma paixão, antes de entrar para a pecuária. O que foi que te marcou mais aí desses tempos de infância e juventude na fazenda, Bia? Olha, é isso, na minha infância, eu vivia realmente no meio dos bichos, apesar de ser uma indústria, mas eu sempre gostei, foi de bicho. Então, na minha infância, eu participei, para você ter uma ideia, eu ainda vi cana sendo puxada por burros. E tinha uma enormidade de moares na fazenda, que puxavam esses carroços, carroções de cana. E aí foi esse meu envolvimento, andando a cavalo pelos canaviais, descobrindo várias possibilidades. Eu tive uma infância muito bonita na fazenda. Você está falando de cavalo, né? Você está falando de cavalo e hoje você é uma das mais importantes criadoras de cavalos da raça mangalarga do país, né? Quando foi que você se apaixonou por eles, hein? Olha, eu sempre gostei, eu tinha cavalos na fazenda, que eram cavalos de lida, não eram cavalos de raça, certo? Mas como eu sempre gostei, meu pai me deu cavalos, eu comecei a ganhar cavalos dos amigos dele, porque eu não nasci, eu não herdei cavalos, né? Eu tive que realmente ir à luta para ter cavalos. Então, quando eu entrei na faculdade, meu pai falou assim, bom, parece que realmente você gosta de cavalo. Então, foi quando ele me deixou criar mangalarga, que ele falou assim, você vai criar uma raça nacional. E eu escolhi mangalarga por a gente estar aqui na região de Orlândia, onde ele tinha os amigos, né? O seu Eduardo de Nijuqueira, que foi um grande amigo dele, que me incentivou muito na minha juventude. E foi daí que eu comecei a criar mangalarga. Fez faculdade de zootecnia, né, Bia? Agora, hoje você toca na fazenda um trabalho que eu acho que é de extraordinária importância na área de ecoterapia. Como é que funciona isso, Bia? Olha, eu achei que, num certo momento da minha criação, porque eu já crio há muitos anos, né, Cid? Em um determinado momento eu achei que eu poderia contribuir com pessoas, reabilitação de pessoas. Se eu tive esse privilégio, né, de poder ter cavalos, ter uma criação, eu achei que eu poderia fazer alguma coisa. E há 20 anos nós fundamos essa ecoterapia. Hoje ela é uma associação sem fins lucrativos, onde existe uma equipe multidisciplinar de saúde, tanto fisioterapeutas, TOs, psicólogas, que são formadas na ANDI, na Associação de Ecoterapia, que fica em Brasília, sabe, na Granja do Torto, esse órgão é que regula, né, o todo o trabalho de ecoterapia no país. É uma satisfação, é uma alegria no coração a gente ver, né, porque é um trabalho social, certo? E a gente poder contribuir com essas crianças, esses idosos, tem pessoas também que tiveram acidentes, como um derrame ou são cadeirantes por vários casos de acidente, né? E é muito bonito, muito bonito, é uma coisa que dá muita alegria para todos nós, para a equipe, para a empresa toda que é envolvida. Hoje eu envolvi meus filhos, o mais velho já foi presidente, agora o segundo é o presidente, e hoje eu sou do conselho, né? Então, isso colocando meus filhos também nessa rota do terceiro setor, é muito gratificante, muito. Não dá para te mencionar. Parabéns por esse trabalho, viu, Bia? Agora, amanhã vai ter leilão, né? A gente queria falar um pouquinho, rapidamente, do que vai ser essa oferta, lembrando que a Bisa é uma das principais empresas selecionadoras de Nelore e de Cinde hoje no Brasil, né? O que vai ter no leilão de amanhã e como é que vai ser, Bia? Bom, é a nossa última oferta de primavera, né? Nós temos 15 touros muito bem avaliados, Nelore e 18 Cinde. É um leilão curto, mas de muita qualidade, né? Nós participamos de dois programas de melhoramento genético, CP e o PMGZ da BCZ, né? Fazemos genômica e, enfim, sabe? É uma amostra maravilhosa que a gente vai disponibilizar amanhã, né? Dia 25, aqui no Terra Viva, aí no Terra Viva, às 14 horas, com a Conect Leilões, né? Uma amostra especial. E grande oportunidade. Para quem está finalizando os projetos aí de ATF e que precisam de um touro, assim, de última hora, não deixe de assistir. Muito bom. Grande oportunidade de adquirir genética de qualidade. Bia, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido ao longo desse tempo todo aí. E dizer que a gente continua e sempre vai continuar seu parceiro. Estamos aqui sempre à disposição. Grande abraço, Bia. Parabéns, viu? Muito obrigada, Cisne. Muito obrigada, viu? Até mais. Boa noite. Vencido o trecho de Cerrado, ralo e pobre que cobre a margem da Estrada Boiadeira, e antes de entrar com a zebuzada no trecho da Serra, onde a terra melhora e o mato fica mais adensado, a comitiva vai fazer aqui uma parada ligeira para retomar ali da marchadeira dentro de instantes, deixando para fazer na parte derradeira da função a discussão da situação atual do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A penúltima semana do penúltimo mês do ano terminou com a nossa Praça Boiadeira voltando a padecer de febre paradeira. Mas com a previsão otimista dos especialistas a respeito do consumo, o povo do mercado pecuário já está esperando uma reação da cotação antes ainda da virada do calendário. O tempo que a gente vai demorar para voltar não vai chegar nem a três minutinhos. Aguarde. Assim como uma Estrada Boiadeira que tem subidas e baixadas trechoeiras, a lida no mercado também tem caminhos variados que o vivente deve enfrentar com paciência e sabedência para poder seguir em frente. E o melhor jeito para tirar o maior proveito de uma negociação é entrar nela armada de informação, que é justamente o que a gente tem para oferecer com a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Contando no calendário o tempo que falta para vencer o novembro, que está nos seus dias derradeiros, e para começar logo o dezembro, que de todos os doze é o mês macifesteiro, o povo do mercado pecuário fechou a sexta-feira caçando um remanso para amarrar o barco, assim no modo de quem está carecendo de descanso depois de navegar em rio de corredeira. Aí o que tem para ser contado é que, passando tudo na peneira, a semana até que foi bem proveitosa para o lado dos companheiros e companheiras fazendeiros, e na nossa Praça Boiadeira a febre paradeira ainda não acabou, mas já baixou. Entre os motivos que ajudaram a pôr de novo o carretão no rumo da subida do estradão, o primeiro foi a reação na demanda por carne, que aumentou tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá no estrangeiro. De acordo com a SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nas três semanas já vencidas agora, no mês presente, o volume embarcado lá para fora somou 119 mil toneladas, com a média diária registrando um fortíssimo crescimento de 45,4%, comparando com o período correspondente do ano passado. Por conta disso, aqui em São Paulo, por exemplo, desde esta última quinta-feira, o gado criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo setor exportador, subiu R$ 5,00, depois de ter ficado parado por mais de 40 dias corridos. E agora está sendo vendido por R$ 245,00, falando em preço bruto. Ao mesmo tempo, aqui no mercado caseiro, a negociação foi influenciada pelo ajuntamento de dois feriados quase colados um no outro. E na metade derradeira do mês, quando normalmente o trabalhador brasileiro já está com a ojibeira limpa e areada, sem nenhum resto de dinheiro. Mas repare, amiga pecuarista, que no comércio atacadista de carne sem osso, aqui na Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados teve um aumento de 1,1% nos sete dias contados desta quinta-feira para trás. Já no varejo, no mesmo período considerado, a média teve um comportamento variado, com altas de 0,6% no Paraná e de 0,1% em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro o que aconteceu foi uma queda de 1% e nas Minas Gerais o caso foi de estabilidade. De qualquer maneira, a previsão dos especialistas a respeito da evolução do consumo continua sendo otimista, por conta de uma fieira de razões, começando, logicamente, pelas festas natalinas e as comemorações na roda da churrasqueira, com a carne bovina sendo sempre a preferida da população brasileira. Por outro lado, em boa parte do país, a seca está atrasando a engorda do boi de capim. Isso pode complicar o abastecimento do mercado, porque o estoque de gado terminado na segunda rodada do confinamento não vai demorar para chegar no fim. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em três das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, desta vez, a rouba subiu em duas dessas praças e, na terceira, ela caiu. A listinha das arribadas foi puxada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a vaca aumentou para R$ 210,00 a prazo e ainda para descontar o Fundo Rural. E no noroeste do Paraná, a fêmea melhorou para R$ 207,00. Já em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi foi derrubado para R$ 225,00. Fazer poesia, para mim, não pode ser só saber combinar palavras vazias, simplesmente porque uma tem parecência com a outra. Na minha pouca sabedência, eu acho que as rimas têm de ter significância e é obrigatório que o verso, sendo por motivo de alegria ou não, ofereça como modijutório sustância para o coração. Ou então, se for em horas de padecimento e consumição, que tenha a serventia de ser um oratório para uma alma em busca de consolação e calma. Estas trovinhas recitadas todo dia aqui no fechamento da função, que falam das histórias da nossa vida, da tradição e das aventuras na Lida Boiadeira, assim do nosso jeito simples e verdadeiro de prozear, estão reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. E aproveitando que agora já não demora mais quase nada para chegar ao Natal, fica aqui para os companheiros e companheiras do Brasil inteiro a sugestão de fazer este ano, para os seus clientes, parentes, amigos e adjacentes, um presente cultural. E para saber como proceder para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, é só ligar para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasquio arroba uol.com.br ou ainda me chamar lá no tal do Facebook. E tendo arrematado a prosa com este verso que é pobre, mas tem propósito nobre, a comitiva do Terra Viva de Bela TV pede a licença dos companheiros e companheiras para fazer a retirada, mas já deixa combinada a nossa volta para segunda-feira, às 6 horas e às 8 e meia da manhã e às 7 e 25 da noite. Um abraço maravilhoso final de semana para todo mundo e até lá então. Um abraço maravilhoso final de semana. 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 Tchau.